Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, a sexta-feira começou daquele jeito no Vascão, hein? E olha, meu amigo, minha amiga, apesar de alguns quererem espalhar o caos, eu continuo acreditando, hein? Vamos que vamos, meu Vascão, pra cima deles! Vascão, pra cima deles! 100 mil é logo ali, não esqueça daquele like pra fortalecer, sabe por quê? Porque aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Vasco e o mais legal, sempre com aquela credibilidade que você conhece ou que você ainda está conhecendo. Muito obrigado e vamos que vamos! Eu já quero começar esse vídeo trazendo contratação para o nosso Vasco da Gama. Na quarta-feira eu já havia soltado o vídeo aqui, se eu não me engano, à noite, com informações vindo da ESPN Argentina que Robert Rojas era do Vasco. E ontem foi sacramentado à noite a vinda do jogador a pedido de Ramon Dias. Se Ramon Dias assinou, eu acredito, tem total credibilidade. Ramon Dias, trabalha aí, trabalha. Nós confiamos no senhor, estamos juntos nessa. E o Robert Rojas chega ali, titulado do River, com o Vasco pagando 1 milhão de dólares pelo empréstimo, quase 5 bilhões de reais. E se caso o jogador cumprir 60% das partidas, o Vasco vai comprar o jogador por cerca de 3,5 milhões de dólares. Nós esperamos que venha para fortalecer. Uma vez que o Ramon Dias pediu, né Alex? Então, se o Ramon Dias pediu, galera, eu confio e quero acreditar. O Ramon Dias sabe das falhas. E olha, esses últimos 5 dias de mercado para o Vasco promete e muito, tá? Promete e muito. Então, Robert Rojas é jogador do Vasco. Espero que possa viver os seus dias brilhantes, como já viveu no River. E venha ali somar e ficar titulado do Vasco, por que não? Passando ali total credibilidade e confiança na zaga vascaína, rumo a sair dessa confusão a qual nós nos metemos. E olha, meus amigos, os árabes ainda não mandaram os documentos e por isso o Paulinho não está inscrito no BID. Não deve poder jogar contra o Corinthians. Paulinho que esteve na sua apresentação levando sua família, seu pai vascaindo ele. E eu vou falar para vocês, galera, pelo futebol que ele apresentava na Arábia. É um jogador que corre o campo inteiro com muito pulmão. Vai somar muito ao nosso Vasco da Gama. Paulinho, eu estou junto com você, cara. Na sua coletiva, você ganhou um cara que vai torcer muito por você. Que você continue e volte à origem, ao Brasil e venha para somar ao Vasco. A gente acredita em você. Eu vi vídeos seus, sei que você tem qualidade e vai somar pelo Vasco da Gama. Espero que possa ser uma grata surpresa. Que você jogue muita bola pelo Vasco da Gama. E que aquela humildade que você demonstrou levando a sua família. Cara, isso não tem preço. Família sempre no primeiro lugar. E eu fiquei feliz demais e estou na torcida por você muito grande. Que você possa brilhar pelo nosso Vasco da Gama. Assim que chegar os documentos, estará liberado para jogar pelo nosso Vasco da Gama. Olha, meus amigos, eu sou sincero. Eu ainda acredito que venha. Apesar daquele furdunço todo que foram soltados ontem. Eu vou falar para vocês. O jornalista Fábio Torres esteve escrevendo o seguinte. Apesar de tudo que foi falado, o presidente do Tadieri segue aguardando as garantias do Vasco. O presidente Andréas Fácea está disposto a fazer a vontade do atacante Michael Santos. E negociar o atacante com o Vasco da Gama. Olha, meu amigo, meu amigo. Eu andei dentro de uma sondada. E ontem à noite nós tínhamos notícia que a pressão para cima do presidente é muito grande. E eles chegaram a perder. Pessoal, eu quero jogar no Vasco. O cara quer vir e muito, gente. Ah, galera, eu ouvi dizer... Cara, você ouviu errado. Porque o Michael Santos é craque. Joga muita bola. Craque que eu falo assim. É artilheiro na... Ah, Alex, você vai desenhar se ele não vier. Não vou desenhar. Não é o meu papel aqui. É o trabalho com números. Vocês também sabem disso. E nós percebemos que é um jogador que pode brilhar em muitos dos gamados do futebol brasileiro. Só da vontade dele vir para o Vasco jogar com o Ramon Dias já é um ponto positivo. Então, olha, meus amigos, eu acredito que ele venha. Sabe por quê? Porque nós tivemos notícia que a 777 liberou os recursos financeiros para o nosso Vasco. Com isso, o nosso Vasco ganhou um fôlego muito bacana nos últimos cinco dias de janela. Bora, Paulo Brax. Então, Alex, se você acredita, por isso é lógico. Agora a 777 deu o ok. Faltavam garantias, como eu disse no vídeo de ontem, de grana. E agora a garantia chegou. A 777 liberou recursos para que o Paulo Brax contrate. Paulo Brax, não fique de braço cruzado, pelo amor de Deus. Contrate esse centroavante e um camisa 10 que o nosso time não tem ainda. Então, meus amigos, nós temos cinco dias, cinco dias decisivos antes da janela fechar para que o Paulo Brax mostre serviço. Nós esperamos isso, porque você no começo do ano fez várias contratações que não prestaram para porcaria nenhuma. A realidade é essa. E agora é a hora de você mostrar que veio um camisa 10 que eu acredito que ainda vai vir, vai vir para o Vasco. E agora, essa oportunidade. Eu continuo acreditando. Michael Santos vem para o Vasco da Gama. Gente, agora tem, ó, dinheiro. Tem bufunfa para cima deles, meu Vascão. Vamos que vamos, galera. Dinheiro agora tem. Excelente notícia para nós termos uma sexta-feira de positividade no nosso Vascão. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos que vamos, meu Vascão.